Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você já imaginou? Vem cá! Você já imaginou a possibilidade de você estar no inferno? E agora? Não tem mais agora. Mais um pouquinho dá, velho. Não tem mais um pouquinho não. Eu te dei uma vida. Te dei uma vida. Foi-se. Acabou. No dia que o martelo for batido com a última alma julgada... PÁ! Deus na eternidade, que os seus o diabo na eternidade com os dele. Acabou. Já imaginou? Se hoje, na hora que você for sair... Se hoje for o seu último dia... Se for o meu... Se for o desses pastores... Acabou. Aí não tem mais gente. Vai ter um tempo ainda, do juízo final. Como eu faço para ter o perdão dos pecados? Arrependei-vos... E credes. Arrepende dos seus pecados. Se arrepende. Se arrepende. Se arrepende eh... Se la süd... Não viva. Se arrepende. Se arrepende. Enfistar se crise ou comandos. ño. Se aman. Obrigado.